E aí galera, aqui é o Jean do Sepultura A gente tá aqui no Sud da Trama, aqui em São Paulo Tô aqui pra falar que eu tô muito feliz De finalmente Entrar pro time da Evans Essas peles fodas aí que eu já usei muitas vezes na minha vida Mas agora atualmente eu tive essa Chance de entrar realmente pro time E agora trabalhar juntos Tô aqui pra mostrar um pouquinho aqui do que eu tô usando No meu kit Todos os tambores eu tô usando esse E2 Tem essa Genera G2 aqui que eu tô usando especialmente pra esse tom Muda drasticamente o som É a Ressonante Black embaixo Em Med no Bumbo E na caixa tô usando essa HD Dry E é isso aí Espero que todo mundo curta e muitos vídeos e aulas e várias coisas virão aí no site tanto da Musical Express No site da Evans mesmo E no meu site também Twitter e etc Beleza? Valeu!